Olá galera, meu nome é Babi Dioit. E eu sou o Pedro Brício. Com os protestos e manifestações rolando pelo Brasil, decidimos apoiar os nossos compatriotas e mostrar que o K-Pop também está aí para lutar por um mundo melhor. Claro que não da mesma forma que a gente, mas o K-Pop também se manifesta, também marcha a favor do que acredita, usa corturnos, máscaras, copta o Molotov, também sofre com vandalismo e faz tudo isso. Também apoia da polícia, toma gás de lacrimogênio, bomba de efeito moral e tudo isso. Tá bom, talvez não tudo isso, mas... Lega um pouquinho. Tudo fazendo assim, uma coisa, pera, e lá, bim, bim. Resolve tudo lá. A gente sabe bem que esse assunto é sério, tá? Mas não custa nada levar um pouco de criatividade, um pouco de bom humor e um pouco, sei lá, de música para vocês. Foi por isso que a gente separou esses 10 clipes de K-Pop que têm a ver com manifestações e vandalismo, hein? É, lembrando que o ranking é meramente ilustrativo. A gente não está aqui para botar nenhuma ordem de melhor ou pior. A gente está aqui só para você relaxar um pouco em meio a tantas manifestações, sabe? E temos 10 músicas aí, talvez, para te inspirar para quando você for em uma das manifestações, tá bom, nem tanto, porque tem bastante cenas de vandalismo. É, aquele... Mas enfim, para você dar uma relaxada agora, né? Em meio a esses protestos... E curtir com a gente um pouco de música, e aí? É isso aí. E o primeiro lugar, a gente ficou com Evil. We are a bit different. As garotas já começam jogando um coquetel no alotório na polícia militar, o que vai totalmente contra as manifestações pacíficas que são a favor de um padrão de beleza menos exigente. As meninas do Evil são conhecidas por lutarem contra a ditadura da beleza, mesmo que isso signifique pichar as ruas e incinerar tudo o que você vê pela frente. A gente também é um pouco diferente, Evil. We drop brand new, it's your stardom. Oh, the way that you dance and move. Legendary stardom represents Evil. E-V-O-L, it's been long time, come on, go. Run it down, down, 준비됐어, ready to go. Bom, o número 9 é o que a gente deixou com o BTS, No More Dreams. Os meninos do BTS acordam uma bandeira muito importante, a dos jovens que não querem seguir as regras da sociedade e que precisam lutar pelo que acreditam. As crianças mais legais do mundo criam aqui uma bagunça de desobediência e dedicam a música a esses jovens que não têm sonhos e que a sociedade recrimina como marginais. Vale a militância, hein? Move it from inside Go right now E eu aposto que você pensava que ele só existia depois de Kevin Upstile, não é verdade? Muito antes disso, você pode ver o nosso vídeo aqui sobre o Psy, você vai ver que ele já era polêmico bem antes disso Você já vai ver as dancinhas, mas sempre bem-vindo Nesse manifesto pacífico, a favor da Moise, o Psy contagia as pessoas a irem para as ruas E a mensagem é muito clara Não importa quem você seja, onde esteja, a música também é uma forma de manifestação Bonito Aham, bom No número 7, a gente deixou as meninas do FX com o Hot Sandler É uma manifestação totalmente pacífica e delicada sobre como está quente o verão e o que podemos fazer para mudar isso Até os militares se reivindem a fofura do clipe, olha só o trinque rosa desfilando É um aviso muito claro aos políticos, assim, está estampado, claro, demais Para eles se preocuparem mais com o aquecimento global Olha como essas meninas são jovens e politizadas, não é verdade? Então, nossa, realmente... Ai, que amor E o número 6 ficou com o FK, Don't Hate Me Pois é, a polícia vem lutando contra esses jovens já há muito tempo Esse tipo de galera que protesta sobre a sua própria vida, seus próprios sentimentos E que não poupam, sabe, destruição e manifestação e vandalismo para poder provar o seu ponto Aliás, temos a polícia mais ineficiente de todos os clipes até agora Até o tanque rosa teria assustado mais do que uma criança vestida de Lady Gaga Qual é esse guarda, vai? Sério Vocês são muito corretos Podia ter esse tipo de polícia aqui no Brasil? Olha, o pop vai ensinar alguma coisa sobre a landa coréia Não, nem eles ensinaram alguma coisa para a gente Que aí a gente vai poder fazer uma manifestação à vontade E não apoiar nem sentir gás Exato Número 5 Um clipe totalmente feminista que também luta contra a ditadura da beleza As meninas do 21 mostram o tipo justo de manifestação e rebelião Contra quem acha que o mundo é só das garotas bonitas Bom, as máscaras lá com vinagre para se proteger do gás lacrimogênio Elas já estão usando, não é verdade? E a rebeldia também, assiste aí para vocês verem Que, no meu coração, não é verdade? Eu quero ser bonitinho Eu quero ser bonitinho Eu quero ser bonitinho Eu quero ser bonitinho Eu acho que eu sou bonitinho Que, no meu coração, o meu coração Ice Cream Peraí, vocês já viram isso em algum lugar? Uma manifestação super pacífica Cada um falando e manifestando sobre coisas diferentes E querendo coisas diferentes Várias coisas diferentes, entendeu? Sem, assim, uma liderança concisa, alguma coisa Acho que não, né? Novidade, isso não existe no mundo de verdade, né? É, aqui nesse clipe me senti no centro do Rio de Janeiro de novo Com os cartazes humorísticos que falam sobre a verdade do mundo Tipo, é muito pequeno para mim Papai Noel, esqueça o meu choro Me diga quem eu sou E o melhor de todos O Batman se foi? Parece realmente Fiquei confuso Parece realmente uma manifestação Acho que a Renan está mais à frente do tempo dela Aqui no Brasil, né? Porque a gente viu aqui várias, né? Não gosto de bala, de borracha, joga um hall Corrupção não dá xp Ah, que é muito bom Sai do Next Vídeos e... Sai do Next Vídeos e se vem na rua Muito bom, né? Muito investido Valeu Bolsa é o blogueiro Bolsa é o blogueiro Bolsa é o inscrito Pelo Bolsa é o blogueiro Bolsa é o artista Número 3 E aqui, Warrior Uma gangue muito malvada e muito louca Já começa quebrando carros e se dizendo guerreiros Típico vandalismo de manifestantes Que não conseguem só se expressar com passeatas Eles precisam viver a raiva pela sociedade A mensagem final é não ser dominado por essa sociedade maníaca Que é representada aí no clipe pelo Jello Que toma um belo tiro no final dos jovens aí Baterneiros e Rebeldes Na verdade a letra da música é realmente muito boa E fala sobre toda essa rebeldia Revolução, manifestação e protestos Sabe? Coisas assim dos jovens que vale a pena vocês lerem aí e conhecerem Tá aqui na descrição, viu? O clipe número 2 ficou mais brown-eyed girls Sexy Sense O clipe pautado em imagens fortes que não lembram ditadura e feia de vingança Mas que fala sobre resistência E sobre o mundo que parte os nossos corações A letra fala que a garota não pode ser domada como um animal E que ela vai lutar pela emoção e pelo amor da forma como quiser Justo a rebelião, justo o uso dos militares Justo o uso de máscaras e das cenas sexys Justo o uso de máscaras e das cenas sexys Justo o uso de máscaras e das cenas sexys No primeiro lugar, esse é o momento de bias Big Bang, o Fantastic Baby Nosso hino não poderia se encaixar em melhor momento Luta pelos direitos, luta pela música e pela juventude Fantastic Baby é um hino de rebeldia Provando que a música é uma linguagem universal E que a gente deve lutar por isso A gente vê manifestantes revoltados detonando espaço público E a polícia ou o resto que sobrou dela porque ela deu no pé, tá? Aparentemente pacífico Só que a música começa com tipo Vamos fazer uma fogueira, galera Isso nunca dá certo É assim, isso aí Violência Entendeu? Violência, pô Já começou com uma fogueira, galera Aí já era Mas é um brinclade Mas é um brinclade é isso galera, espero que vocês tenham gostado desse nosso top 10 de manifestações e claro, o mais importante é vamos continuar sabe, vamos continuar indo às ruas, vamos continuar manifestando e lutando por um país melhor é isso aí e aproveita e conta pra gente quais outros clipes de K-pop você lembra que tem essa temática de manifestação, vandalismo rebeldia qualquer coisa então, comenta aí deixe nos comentários, entra pra gente e também, não esqueça de ser legal e curtir curtir o nosso vídeo e claro, se inscrever aqui embaixo se inscreve no nosso canal, por favor e é isso e até a próxima a gente também quis mostrar e provar e por que eu não tô conseguindo fazer uma frase que tá gravando oelhos para, não faça o barulho aí fora não faça o barulho aí que mostra na câmera de repente, para debaixo do boeiro aí fica aqui e o número 4 ficou com Ice Cream opa aaaah 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 caralho eu ainda apanhou na manifestação é que as pelas ele tá fazendo e o Yudi tá me andando fazendo eu vou botar nele pranch, deixa, pranch e aí ele falou assim que é tipo assim aaaah no final ele ganhou 2 milhões eu falei investe 2 milhões eu ganho a 1 milh 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 eu ganho a 1 milh